E aí, olha o meu morder, não é? O meu que tá morder não faz, meu. Olha o meu, olha o meu, olha o meu. Oxente, eu mandei tudo assim arreganhar, mandei. Pra ter foto arreganhar, até. Morde, põe, morde. Mel. Mel. A brincadeira dela é pesada, filho. Que isso, Mel? Ei, ei. Morde, pai, para, meu. Mel. E ela bate... Ah, ela também. Eita. Eita. Ai. Ai, pai, meu. Parou Para, né? Sai, sai, tá bom Vai pegar a Maria, ele chama ela, pai Meu Pega, meu Meu Ó, filma o bicho pegando o pisca-pisca Meu 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 Bora, meu, chega Vai, nhau, meu Tá certo Ó O O O O Obrigado.